Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Os anúncios do encerramento de vários serviços médicos em muitos hospitais públicos são uma preocupação que se torna recorrente e que preocupa todos os portugueses. Ainda se comentava a infeliz notícia da grávida que perdeu o bebê por falta de obstetras no Hospital das Caldas da Rainha, já a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo e outras anunciavam o encerramento das urgências de vários serviços em vários hospitais. Como se não bastasse ontem, mesmo eis que mais uma vez se repete por esgotamento de meios o fecho intempestivo dos serviços de urgência da obstetrícia do Hospital de Braga, agravado com o anúncio de mais duas renúncias que afetam gravemente os serviços médicos a mais de um milhão de portugueses. Adivinhava-se este desfecho pelo desabafo de muitos profissionais médicos numa espécie de anúncio previsto de mais notícias nesta área para Braga e para a região, agora acrescido, com o facto de não haver garantia de cirurgia pediátrica quanto a urgências. Com estas alarmantes preocupações questionámos a Sra. Ministra. Qual tipo de contrato da maioria dos médicos que prestam serviço nesta especialidade e porquê? Após o término da PPP em Braga, aquilo que seria impensável como fecho de serviços, por clara falta de recursos humanos, é hoje uma infeliz realidade, como se constata no serviço de urgências, a que se deve tal facto. Ora, se um serviço desta natureza necessita urgentemente de meios humanos, a limitação de horas imposta por contratações avulsas não permite o preenchimento das escalas com tais limitações, que vai fazer o Governo e o Ministério. Tendo consciência deste facto, vai a Sra. Ministra e o Sr. Ministério continuar a tratar os médicos como súbditos resilientes, assistindo-se à preocupante falência de respostas definitivas e de qualidade, ou tratá-los com a dignidade que todos os profissionais merecem. Depois destas questões, uma afirmação. E concluindo, estamos deste modo e inexplicávelmente perante uma estranha forma de se promover a natalidade.